Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, já cheguei em Sergipe, já tô na casa da minha velhinha, lá ela ali, já tô preparando o almoço E já tô mais descansado, cheguei cansado, vi de ônibus, uma luta danada, mas tô descansado já E aí, eu vou na casa da minha irmã, lá na roça, daqui uns dias É sábado ou domingo? Domingo eu vou lá na casa da minha irmã Vou passar uma semana lá na roça, né? Ai! Que lugar quente! Sergipe é quente demais, gente! Aí eu vou visitar outra irmã minha que mora numa roça longe Ai, eu vou ver se eu consigo ver ela também, tá, gente? Pois é! Pensa no lugar quente! Essa é a Sergipe! Ó! Então é isso aí, meus amores! Um beijo, um abraço! E lá eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês, lá na roça, tá, gente? Vou me recuperar da viagem Fique canseira! Fique canseira!